Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o game Unravel 2. Então aqui no Budog Nerd a gente vai fazer uma análise desse jogo. Fica ligado aí! Pessoal, hoje eu fiquei maluca quando eu fiquei sabendo que a EA liberou o Unravel 2 pra gente jogar. A gente tava vendo a EA3. E aí quando eles anunciaram eu fiquei assim, a doida pra gente jogar. Ainda mais que a plataforma e pra jogar em dupla. Então eu fiquei maluca. É, o estilo de jogo que eu gosto bastante. E esse jogo também é desenvolvido pela Cold Wood, que foi o que produziu o primeiro game dessa série, né? Bom, e o game tá saindo pra Xbox One, Playstation 4 e PC. Bom, vamos lá conferir o gameplay e se liga aí que no final desse vídeo a gente vai dar as notas pro jogo. Vamos lá! Então tá, pessoal. Vamos curtir aqui o game Unravel 2. Uhul! Esse game que foi uma das surpresas do primeiro dia de conferências da EA3 2018. O game é do estúdio Cold Wood. E pra quem curtiu o primeiro game, esse aqui promete ser mais desafiador. E mais surpreendente! Vamos curtir aqui esse game. É o estilo de game que eu curto pessoalmente. Eu curto muito plataforma. Vamos conferir o game então. Olha aí esse barco desgovernado. Olha, lindo! Nosso herói de lã. Olha, os gráficos dos cinemáticos tão bonitos, né? Olha nosso bonequinho, meu Deus. Ah, tá ali inteirinho. Só tomou um banho. E olha quem tá aí também. Lembrando que esse game é co-op, hein? Amarra na pontinha, amigo. Vamos! Eu gosto da mensagem que esse game passa. É uma mensagem de união, né? Uhul. Os dois ficam mais fortinhos juntos. Mas que um tá parecendo um demônio e o outro um bonzinho tá, né? Vamos lá, já estamos jogando, hein? Opa! Tá, calma aí. Eu sou quem? Ah, meu controle tá até desligado. Galera, é o seguinte, esse game a pessoa pode jogar de um, mas os desenvolvedores dizem que é mais divertido jogar de dois, né? Olha a minha garrentinha. Olha, os dois tão colados. Então tá, vamos testar as mecânicas co-op aqui que eu tô curioso. Alguns objetos podem ser empurrados. Vamos empurrar juntos. Uhul! Legal. Sério, eu amo jogos de plataforma! Olha! A gente pode mudar a aparência dos bonequinhos, olha só. Quero meu olho... Malvadão, o outro anterior tava malvadão. É. Espera ele virar pra frente. Ah, tem vestidinho, ó. Ou roupinha... Ah, eu quero meu vestidinho. Ah, eu quero rosa. O meu vai ser amarelo. E se a gente empurra, vamos tentar empurrar esse aqui. Ah, sim, claro. Eu tô segurando, vai lá. Ah-ha! Boa! Facilitou a minha vida também. Epa! Vamos lá! Olha que cenário bonito. Olha esse bicho! Meu Deus! Ai, que horror! Põe embora. Ah, tá muito legal o bar. E aí? Tá legal. Ó. Olha, amiguinhos! Ó, tamo na caverna. Se a gente segura o X, a gente pula mais. Ah, deixa eu tentar aqui. Ah, legal. Ó. Legal. Engraçado. Ó, os comandos estão bons. Responde bem, né? Ah, esse é ele tá bem, bem bom de movimentar. Olha lá! Ó. Ó, eu tô dizendo que não. Não tô gostando. Uhul! Uhul! Parabéns. Tá, vambora. Chega de patacoada. Vambora. Ó. Vamos nessa. Ih, olha aqui, olha aqui. Ah, até fiquei nervosa, me escondi no buraquinho. Tamo junto. Tamo junto. Tá. Tu pode me puxar com o novelo, não pode? Acho que posso. Vem cá. Iê! Vamos tentar um pulo assim, ó. Ah. Bem pensado. O game explora bastante as mecânicas. né? Mas é muito fácil de jogar. É bem intuitivo. Muito. Ó. Se pular numa parede, pode escorregar e pular pra fora a qualquer momento. Uhul! Legal. E eu adorei que o meu bichinho é rosa. O meu amarelo. A gente tá muito... Tá vendo? Tá muito apertado essa... Dá uma solta. Essa corda. Socorro. O que que é isso? Tá. Vem. Pera aí. Me solta. Boa, me puxa. Aí. Solta! Agora. Me solta! Me solta! Legal. Que pulo é esse, meu Deus? Agora, um, dois, três e... Foi. Deu, ó. Que sarro. Vamos embalar. Volta. Tá, espera. Vamos dar corda. Se balançar com mais corda. Nossa! Vai lá, me puxa! Tu tá me surrando na pedra! Acertando. Aí. Tá. Agora. Bom. Sou meu Deus! Deu certo. Ai, que sarro! Olha! Olha, 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 olha! Tá, por aqui. Tá, vamos pegar o embalo. O embalo é um super embalo, né? Espera aumentar a corda. Ok. Embalo. Tá, mais corda. Meu Deus, olha o tamanho da corda. Levei uma paulada na pedra. Dá certo. Um ajuda o outro, o pé puxando. Vou tentar pegar. Tá, deu certo. Não, tem que puxar mais. Desceu, então. Uhul! Iaú! Ah, gente, agora vai ter que trabalhar em conjunto, ó. Aí. Tá, fica tu segurando. Ou eu segurando. Eu segurando. Tá. Segura aí. Aperta a bolinha que vai aumentando. Ó, tu tá segurando, né? Ó. Ahá! Agora deu. E é pra soltar? Tá, e agora tu me puxa. Não me tranca. Pronto. Aê! É! Olha ali, tá sendo muito carregada. Tá, vamos aumentar essa barbaridade aí. A gente consegue pular em objetos finos. Tá. E aqui. E aqui. Às vezes tem que ir juntinho mesmo. É. Pra baixo. Pula pra baixo. Aham. Epa. Epa. Epa, larepa. Então tá, né? Nossa, tá toda enrolada. Aqui. Meu Deus, o que que tá rolando? Ó, aqui eu fiz um nó. Aqui eu também fiz um nó. Tá, e agora? A gente consegue pular? Ah, que maneirola! Olha! Uhul! É, eu acho mais fácil é desfazer os nós e tudo no puxo. Acho que talvez tenha que ser isso. Ah, ele fica mais ágil. Ah. Que rápido. Ah, agora foi. Conseguimos. Uhum. Ué. Ah, tem que primeiro fazer esse nó e depois o outro. Tem que usar o tronco. Vamos lá, vem. Ah, não. Ah, eu tenho que ficar, né, no lugar. Tá. Eu fiz aqui, tu tem que fazer aí. É que eu tenho que vir primeiro em cima. Pensa? Aham. Vamos puxar o tronco agora. Aham. Entrasa o tronco aí. Tá, uia! Ah, ele passa. Vamos lá. Pera aí. Ah, tá. Tipo, tem que ir até o final. É. Vai ter que fazer de novo. Que grosseria. Aí. Uhul! 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 Legal, hein? Fiz o nó. Tá. Nossa. Fiz. A gente se inusou, peraí. Aqui. Vem. Te puxa em mim, te puxa em mim. Tem que te colar no meu. Tive que desfazer tudo. Isso. A luz. Ae. Não! A música está legal, hein? Tá. Mexe por baixo. A luz foi por cima. Foi por cima? Ah, então... Por isso que o dia que é por cima. A música tá boa mesmo. Ó! Uhuuu! Tarzan! Ah! Faz isso mesmo! Se balança! Uhuuu! Opa! Eu não quero passar. Uhuuu! Você tem que pular. Tá, só aqui. Aeee! Eu tinha que pular junto. Olha que folgado! Eu não tenho que pular junto? Meu Deus. Então vamos lá para as notas desse jogo. Olha, de jogabilidade eu achei o jogo muito fluido, assim. A movimentação muito macia. E é muito legal ficar se amarrando nos elementos na fase, te amarrar no companheiro. É muito divertido. É, confesso que às vezes gera até uma irritação de tanto erro que a gente acaba cometendo por estar preso um ao outro. Mas até essa parte é engraçado, né? Eu, pelo menos, curti. A gente às vezes puxa o companheiro para o penhasco, às vezes a gente impede ele de pular. Agora uma sensação que é muito boa de puxar o companheiro para cima e ajudar ele a subir nas coisas é muito triste. Bom, talvez quem tenha curtido o primeiro game dessa série não vai gostar tanto dessa obrigatoriedade do co-op, né? Talvez se saia um Arrival 3, algumas pessoas peçam um modo single player exclusivo sem a necessidade de controlar dois bonequinhos ali. Mas eu confesso que eu gostei dessa novidade até, né? Eu gostei muito. Bom, com essa jogabilidade de se amarrar com o outro, ela é muito divertida, muito fluida e muito legal, mas às vezes atrapalha um pouquinho na hora de subir em alguns lugares, às vezes a gente se sente um pouco amarrado, assim. E a gente se sente bem preso, né? Então, por isso, a nossa nota de jogabilidade é 4. Os gráficos estão, assim, num amor muito caprichados, muito bonitos e, assim, a iluminação tá um destaque, assim. Dá pra ver iluminação nos troncos, dá pra ver, assim, o fundo um pouco mais desfocado. Então, realmente, tá um capricho. E o game, ele também tá bem realista, com aquele visual bem realista, né? O design dos personagens também tá bonito, né? Ele tem aquela mesma pegada do primeiro game e até o personagem, ele destoa um pouquinho daquele realismo da fase, mas eles são bem carismáticos, os bonecos desse game. Lembra até um pouquinho o Sackboy, quem é que lembra, hein? Do Little Big Planet. Bom, aqui a gente tem a possibilidade de personalizar a aparência desses personagens, já que tem essa possibilidade, talvez pudesse ter um pouquinho mais de opções de cores e de formato pro bonequinho, mas eu achei bem legal esse elemento também aqui. E tem muitos elementos bem legais aqui nas fases, a gente vê muitas texturas diferentes, a água é bem feita, a gente vê uma sensação de profundidade, então, muito bom. É, então a nossa nota pra gráficos aqui é 4. É um outro elemento positivo aqui do game, eu acho que é a música, né? A música chama bastante atenção e tem uma trilha sonora bonita nesse game. Tem, eu acho assim, deixa a gente bem relaxado jogando e, ao mesmo tempo, muito alegre, assim. Eu gostei muito da música, acho que tem um tom legal pras fases, acho que combina com o ambiente do jogo e com os personagens também. É um trabalho bem caprichado, então até por isso a nossa nota pra som é 4. E de diversão, assim, ó, é um jogo curto, mas é muito divertido. Eu achei uma boa sacada aqui a introdução do modo co-op e a mecânica de cooperação faz o jogo ficar muito divertido. Eu confesso que eu não vi o tempo passar. E aí a nossa nota pra diversão? 5. E sobre o multiplayer, eu achei que as fases tem uma estrutura muito boa pra jogar em modo cooperação. Acho que funciona muito bem. É, o design das fases tá bem feito, né? Sim, e ainda nos força o tempo inteiro a jogar com interação. O que torna, claro, que muito mais legal de jogar. É, sempre o multiplayer local, ele traz um novo nível, assim, de diversão, né? O multiplayer online eu gosto bastante. Eu sou um jogador que curte jogar online com outros jogadores, mas sempre fica um pouco mais impessoal, assim, quando a gente tá jogando no multiplayer local, a gente sempre dá aquelas gargalhadas nos momentos engraçados do jogo. E vou dizer que até aquela sensação de ficar preso e de se atrapalhar ali porque os dois estão presos é divertido também, né? Apesar de ser um pouco irritante, às vezes. Bom, então até por isso a nossa nota pro multiplayer aqui é 4. E, infelizmente, esse jogo não foi localizado. E olha que seria uma tradução fácil esse tipo de texto de tela, assim. Mas, infelizmente... Bom, então a nossa nota final pro game Unravel 2 é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau e todas nós! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.